Estão achando, estão falando que eu sou uma ladra de crianças. É, mas esse é só o começo da história. A vilã que a gente não cansa de curtir e compartilhar está mais viva do que nunca. Peraí, o que está acontecendo aqui, gente? Um sucesso inesquecível de Agnaldo Silva está de volta. Você não para de me surpreender. Senhora do Destino. Estreia dia 13 a partir de 10h50 da noite no Viva. Tchau.